O Vini e Paulinha, vocês viram como o Dória tá mais bem disposto que o Bolsonaro pra ser presidente? Eu tenho uma teoria sobre isso. Ele tá rejuvenescido até, né? É verdade, ele não reclama. Ele quer ser presidente, hein? Eu sei porquê, menininho. Eu não perguntei pra você. Ele quer ser presidente. Ele parece pronto, porque ele é vaidade. Vocês viram isso, Vini e Paulinha? Ele tá disposto a esse sacrifício de ser presidente da República. E o Eduardo Leite, que vigor da juventude. Não é? Impressionante. Que coisa louca, né? Sacrificou o povo, bolsinho bondade. Ô, Guga, e aí? Como é que tá essa história do Dória? Pera aí, Adriles. Cala a sua boca. É só isso que eu peço, pra calar a boca aqui. Enquanto os outros falam, meu amor. Você fala muito. Por favor. Eu te adoro, você sabe disso. Então, por favor. Vamos lá, Guga. Eu quero entender um pouquinho a questão do Dória e do Eduardo Leite. Porque essa história toda tem um personagem central nela. Michel Temer. Porque esse encontro só aconteceu ontem graças a um empurrãozinho aí do Temer. De novo o Temer, hein? O Temer é o que tentar fazer as DRs. Quando tem que fazer DR entre Bolsonaro e STF. Chama Temer. Quando tem que fazer DR entre Eduardo Leite... Aliás, é verdade a história que o Dória sugeriu que o Temer fosse o candidato da terceira via? Durante uma dessas conversas? O Dória quer ser o candidato, custe o que custar. E se precisar judicializar, levar à justiça, ele levará. E essa é a grande questão. Porque se levar até a justiça, vai ficar muito ruim. Você tem que decidir um candidato da terceira via por uma decisão da justiça. Isso vai ser ruim pra terceira via. Eles não querem de jeito nenhum que chegue a isso. Então, estão tentando ainda convencer Dória a abrir mão. Dória foi sabotado pelo PSDB, mas Eduardo Leite também está sendo. Inclusive, vazou um áudio do Bruno Araújo, que é o presidente do PSDB, dizendo que quer, na verdade, compor com o MDB para que a cabeça de chapa seja a Simone Tebet. Ela está ali correndo um pouco por fora, porque ela também está sendo sabotada pelo MDB. Esse é o problema. Os partidos estão sabotando seus candidatos. Então, antes da terceira via, de fato, existir, ela precisa arrumar os problemas dentro da casa, dentro do cercadinho dela. E não está conseguindo. Tebet sabotada, Eduardo Leite sabotado, João Dória, esse sim, o mais injustiçado. Porque ele venceu as prévias. E você criar uma situação onde o João Dória, vencedor das prévias, é retirado a contragosto da candidatura, além disso, ter o Eduardo Leite sendo usado para se compor com a Simone Tebet, isso está sendo visto como a implosão do PSDB. Olha só. Pai Paulo vai fazer mais uma previsão. Eita! Pai Paulo vai fazer. Vamos lá. Pai Paulo já falou que Moro não seria candidato. E Tarcísio não seria candidato. Não, só um minutinho, querido. Eu estou falando aqui. Vamos lá. Moro não seria candidato. Moro vai ser candidato a Senado. Federal. Na chapa de João Dória com Simone Tebet de vice. Nossa, que mistura. Vai ser isso que vai acontecer. A minha agenda é um fracasso. Mas a Simone Tebet não falou que não ia aceitar ser vice? Ela disse que não. Calma. Dória, Simone Tebet e Sérgio Moro. Pai Paulo está falando. Então, vamos lá. Bem, Drilinho, por favor, o seu comentário, a sua análise sobre essa história envolvendo Dória e Eduardo Leite. O encontro dos dois é a apoteose do despreparo, do fracasso e da hipocrisia. Os dois vão fazer o salamalex. Nenhum dos dois tem voto. A verdade é a seguinte. Vamos ser claros. João Dória destruiu o PSDB. Desde a sua candidatura, as suas prévias, que foram contestadas para prefeito de São Paulo, que ele se impôs a alta culpa do PSDB. Desde a sua traição ao seu padrinho político, que colocou no PSDB o Geraldo Alckmin, apoiando o próprio Bolsonaro, a quem ele traiu depois. E agora, nessas prévias fajutas, que não representam nada, prévia não é uma eleição democrática, é simplesmente uma questão interna do partido, de um homem que tem 2% de intenção de votos, uma rejeição de todo, praticamente, o Estado de São Paulo, não tem menor viabilidade eleitoral e que vai transformar o PSDB num partido nanico. E aí eu faço uma distinção. Realmente, João Dória, ele quer muito ser presidente pela vaidade. Bolsonaro se sacrifica, bolsinho bondade, se sacrifica aos prantos, como o próprio Guga falou, em nome do sacrifício pelo próprio país, pelo próprio povo. Ele não gosta de ser presidente, mas ele é presidente pelo trabalho. Dória não. O Dória só quer se louco para estar na sua vaidade. E, através da sua vaidade, tirou o trabalho, o emprego, do micro e do médio empreendedor. É por isso que é o governador pior e mais rejeitado da história do governo de São Paulo. Muito bem. Fala, Guga, o que você queria falar? Olha, o João Dória, ele é rejeitado, talvez, em parte, por ter nascido da sombra do bolsonarismo e hoje ser um opositor do Bolsonaro. Agora, ele tem um governo que tem, sim, pontos positivos, ele tem o que apresentar. E a pesquisa que mostra apenas 4 candidatos, as últimas pesquisas que mostram apenas 4 candidatos, já tem Dória ali com 5 ou 6 pontos. Ele tem potencial, eu acho, de ficar nisso, eu não acho que ele cresceria muito. Mas, se ele for candidato, pelo menos uns 6, 7 pontos ele vai ter. E o que o Paulo falou é possível de se compor uma chapa dele com a Tebbit. Mas, o que você falou, em parte, você tem razão também, porque a implosão do PSDB não é só por conta da traição ao Dória, é também pela maneira como o Dória se construiu dentro do partido, sabotando, inclusive, aliados dele. Bom, a minha opinião sobre esse assunto, já todo mundo sabe. Eu me recuso aqui a fazer campanha para o Dória, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Campanha para o Dória, ninguém lembra do Dória, quando a direita lembra, é para soar, brincar com a cara dele de ridículo, papel ridículo que ele vem fazendo. Quando eles chegaram aos 15%, se é que vai chegar, uma coisa que eu duvido, e a maioria das pessoas com bom senso duvida, aí eu volto a comentar sobre isso. Mas, atenção, nada mudou, continua a mesma coisa, continua polarizado, é Lula e Bolsonaro. 15% não vai comentar nunca mais o Dória. Pois é, eu me recuso a comentar alguma coisa de um pré-candidato que não tem a mínima chance. Só um detalhe, a Eurásia, que é a maior consultoria de pesquisas do mundo, ela fez uma análise agora, essa semana, de que a terceira via tem 5% de chance de vencer nesse momento, o Lula tem 70% e o Bolsonaro 25%. Quanto você pagou, Eurásia, para fazer isso? Eurásia, ela é gringa, é comunista, Eurásia. Eu não tenho dinheiro. Quanto você deu? É mais do que aquele juzoito mil. A dinastia do Oblata custa mais do que os juzoito mil que você está devendo. Pode dar o lugar. Vai ser uma dinastia hoje. Turma, daqui a pouco.